O amor quando é bom, quando é bonito Deixa o coração aflito Se um dia se desfaz A gente chora sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim Que a gente chora sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim Ainda dói minha última ilusão Se negado estou mentindo Pois mentir não gosto não Por que razão Escondeu todo esse amor Um romance tão bonito Que meu mundo encantou E a gente chora E a gente chora, oh, sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim E a gente chora, oh, sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim Tem gente aí que tem medo de viver Que tem medo de mostrar seu sentimento por alguém E geralmente, nesses casos, meu senhor Quanto amor é declarado Um dos dois já se cansado Um dos dois já se cansou E a gente chora, e a gente chora, oh, sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim E a gente chora, e a gente chora, sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim O amor, quando é bom, quando é bonito Deixa o coração aflito, deixa o coração aflito Deixa o coração aflito, se um dia se desfaz Vem comigo, galera E a gente chora, oh, sem fim Sonhos do início não almejam tanto assim E a gente chora, oh, sem fim Tá lindo demais Sonhos do início não almejam tanto assim Sonhos do início não almejam tanto assim Sonhos do início não almejam tanto assim